Hoje é dia de batalha de titãs, então fica ligado que o vídeo vai começar. Eu já fiz aqui no canal diversos testes de penetração comparando diversos calibres, mas sem sombra de dúvidas o pedido que eu mais recebo é para comparar o poder de penetração entre a munição NTA e a munição ETOG, tendo em vista que muita gente diz que a munição NTA é mais fraca que o propelente utilizado é mais fraco, mesmo com o fabricante dizendo que as duas têm exatamente a mesma velocidade. Será que a munição NTA é a mais fraca e possui um poder de penetração menor que a munição ETOG? Bora lá para o clube e vamos descobrir. Então pessoal, agora a gente está aqui com a nossa placa balística composta por livros, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. Vamos ver como essas munições se comportam, se vai ter diferença. Então vamos começar atirando com a ETOG. Então pessoal, tiro um pouco baixo, pegou bem aqui no E do ETOG, mas foi um bom tiro. Vamos dar uma olhada aqui na placa, não atravessou, então o nosso projétil está aqui dentro. Bora agora então disparar com a NTA aqui desse lado, vamos ver o que vai acontecer. Também um bom disparo, não atravessou também, como vocês podem ver. Os projéteis, os dois estão aqui dentro. Então bora agora lá para o estúdio abrir esse livro e vamos ver o que aconteceu. Bora abrir essa placa aqui e vamos descobrir como esses projéteis se comportaram. Então agora já abrimos o primeiro livro e ETOG, NTA, as duas aparentemente atravessaram bem de boa. Eu encontrei um projétil aqui embaixo. Olha só que interessante. Vamos seguir passando, depois eu chego nele. E aqui eu encontrei mais um projétil. Acho que a gente nem vai precisar abrir todos os livros para descobrir o que aconteceu. E isso é bastante estranho, porque... Deixa eu tentar até virar ele aqui para mostrar para vocês. Olha só. Isso é bastante estranho porque eu não estava atirando em ângulo. Eu tentei manter a trajetória o mais reta possível. Olha só que resultado interessante. As duas munições... Cara, não sei nem o que dizer. Como vocês podem ver, elas se comportaram praticamente da mesma forma. Atravessaram um, dois, três, quatro, cinco livros. As duas pararam exatamente no mesmo lugar, da mesma forma, na mesma posição. Deixa eu tirar primeiro a ETOG aqui, antes que ela caia. Munição ETOG, vou deixá-la de lado. Depois a gente analisa os dois projéteis individualmente. E a NTA. Olha só que interessante. Deixa eu só dar uma olhada aqui no número de páginas. Exatamente a mesma coisa. As duas munições se comportaram exatamente da mesma forma. Vamos dar uma olhada nos projéteis agora para a gente tirar as nossas conclusões. Então agora, já com os nossos dois projéteis de ETOG e de NTA, vamos analisar cada um deles individualmente. Vamos ver como eles se comportaram depois desses resultados, no mínimo, impressionantes. Começando aqui pela munição ETOG. Como vocês podem ver, teve pouca deformação. Vamos dar uma olhada no projétil NTA. A gente teve um pouco de deformação aqui na ponta dele. E a gente consegue ver que ele é totalmente encapsulado e não entra em contato. O chumbo do interior não entra em contato com o propelente durante a queima. Resultado bem interessante. Também teve pouca deformação. Ainda teve um pouco mais de deformação do que o projétil ETOG. Mas, sem palavras, um resultado, no mínimo, interessante. Pois é. Eu também fiquei surpreendido com esses resultados. É incrível como a munição NTA teve exatamente o mesmo desempenho, exatamente o mesmo poder de penetração que a munição ETOG. Então, quando a gente lê que a munição ETOG e a munição NTA são exatamente iguais, sem contar a espoleta, cara, elas são exatamente iguais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo, manda pros teus amigos e, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.